E a gente recapitula aqui no Jornal e Tempo a história daquela menina de 10 anos que foi estuprada por um idoso em Iranduba. A nossa equipe foi lá até a cidade, conversou com a família que deu detalhes sórdidos do que acontecia com a criança. Caso só foi descoberto porque no mês de maio deste ano, a menina reclamou que estava com assaduras e os pais a trouxeram para uma UBS aqui na capital, onde os médicos descobriram que ela havia sido violentada, inclusive dois dias antes da consulta. O médico falou que ele tentou abusar na parte da frente dela, só que ele abusava até lá atrás. Ainda em Manaus, a mãe registrou um BO e foi a delegacia especializada de proteção à criança e ao adolescente. Como o fato ocorreu em Iranduba, então a gente vai esperar o pronunciamento da justiça de Iranduba para ver se a gente continua ou se a gente realmente também, a gente pode trabalhar em conjunto com a polícia de Iranduba para que a gente possa realmente fazer o que é melhor para a proteção dessa vítima. Eu queria pedir para o promotor que ele deixasse esse problema lá na delegacia das crianças. que esse caso corresse por lá, porque por aqui, por Iranduba, não vai acontecer nada. Na riscada, ele nem ser preso. Vindo à justiça pela minha filha. Poxa, ela só tem dois anos. Segundo informações, a comunidade soube do fato e ele teria se evadido do local com a família. Segundo essa criança, ele informou que a esposa dele sabia de tudo. Com a voz trêmula, a criança fala como se sente agora que os pais já sabem de tudo. Boa, porque eu não estou mais sofrendo na mão dele. Qualquer pessoa pode denunciar caso como estes pelo Disque 100. Violentar uma criança é crime. Revoltante essa situação. E a gente muda de assunto agora em Manacapuru. Um incêndio destruiu uma frota de ônibus usada no transporte de estudantes. A polícia trabalha, inclusive, com a hipótese de incêndio criminoso. O fogo começou por volta das 9 horas da noite. De longe era possível ver as chamas. O incêndio de grandes proporções foi na garagem de uma empresa, que faz o transporte escolar em Manacapuru, e atingiu cinco ônibus. Três ficaram completamente destruídos e os outros dois parcialmente. Este homem, que passava pelo local no momento da ocorrência, conta o que viu. Moradores assustados com as chamas acionaram o corpo de bombeiros. Os militares usaram 20 mil litros de água para apagar o fogo. A polícia civil abriu um inquérito para investigar se o incêndio foi criminoso. Nessas imagens de câmeras de seguranças próximas, é possível ver um casal saindo de uma área de mata com uma sacola suspeita na rua da garagem minutos antes do incêndio. Por esse ângulo, dá para ver um homem correndo com a sacola. O delegado não quis gravar a entrevista, mas disse que os vídeos vão ser analisados e o casal deve ser ouvido. O Instituto de Criminalística de Manaus virá até o local do incêndio realizar uma perícia e apurar como o incêndio começou. Os donos da empresa já foram ouvidos e ninguém ficou ferido. E em Parintins, um vídeo que viralizou na internet, mostra uma abordagem policial que causou polêmica no município. Veja agora na reportagem. O advogado da dona de casa, Gabriela Almeida dos Santos, denunciou os policiais militares que fizeram a abordagem do irmão dela no município de Parintins. O vídeo da abordagem viralizou nas redes sociais e deixou uma polêmica no ar. A confusão começou nesta casa da Rua Unel de Martins, no bairro de São José Operário, na zona oeste da cidade, onde o cabo PM Adriana Sussão, irmão de Gabriela, morava com a esposa grávida. Durante uma briga do casal, a polícia foi chamada ao local. O militar já estava se mudando para a casa da mãe dele, que fica próxima à sua residência, quando recebeu o voz de prisão dos colegas. E ele deu voz de prisão para o meu irmão por desacato e nós estávamos tentando impedir que ele fosse preso, né? Ela foi presa e apresentada na terceira DIP, mas foi liberada horas depois. Na tarde de hoje, prestou depoimento à companhada de seu advogado. A companhada de testemunhas e familiares, Gabriela esteve nesta manhã aqui no comando do 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins. Nós procuramos já de imediato agora pela manhã mesmo, mandei o tenente, o tenente Juscema, até a residência dos familiares, né? Chamar todos aqui no quartel e nos dispomos, né? Deixamos aí a vontade deles, né? Fazer a denúncia. Olha, em um mês após o desaparecimento do motorista de aplicativo Bruno Vasconcelos, a polícia prendeu hoje seis policiais militares que são suspeitos de envolvimento nesse caso. Bruno Vasconcelos de Almeida desapareceu no dia 13 de junho quando saiu de casa dirigindo o próprio veículo. Um Peugeot branco que também não foi encontrado até hoje. Desde o início do caso, a família desconfia de uma equipe da Polícia Militar. Um deles, inclusive, teria sido visto dirigindo o Peugeot. O fato aconteceu aqui, na Vila Operária, no dia 13 de junho. Essas câmeras de segurança registraram tudo. E essas imagens são a única prova que os familiares de Bruno possuem até o momento. Em um dos vídeos captados pelo circuito de segurança, mostra quatro policiais militares chegando no carro de Bruno e parando na saída do beco onde a família morava. Em seguida, uma viatura com mais dois policiais também para no local. E Bruno não estava com eles. A família tem vivido dias terríveis. Ameaças e boatos sobre o paradeiro de Bruno tem sido rotina. Um familiar que decidiu falar com exclusividade com a nossa equipe conta os detalhes deste drama. Eu, com todo esse tempo, já não tenho mais essa esperança. Até por causa das ligações anônimas que a gente teve. Segundo um familiar da vítima, outras cinco pessoas, além de Bruno, chegaram a ser levadas pela polícia naquela noite. Em uma área de mata, alguns foram agredidos, mas acabaram voltando. Menos Bruno. Agora vamos com informações ao vivo. Porque o governo do estado contratou uma nova empresa para gerenciar o complexo penitenciário Anísio Jobim em substituição ao Manizari. Quem vai trazer essas informações para a gente agora é o repórter Valdir Adriano. Boa noite, Valdir. Então, Alex, boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal em Tempo. Pois é, a empresa que vai receber a bagatela de 32 milhões de reais do governo do estado do Amazonas é a Reviver Administração Prisional Privada Limitada. Ela, que é uma empresa de um empresário baiano, que, por coincidência, também ele é o presidente da Associação de Empresas que prestam esse tipo de serviços às unidades prisionais por todo o Brasil. É importante dizer também que a CEAP, através do próprio secretário, o coronel da Polícia Militar Marcos Vinícius, informou que já está com o processo de licitação em aberto, na verdade, está providenciando a proposta de processo de licitação junto ao Tribunal de Contas do estado do Amazonas e que as empresas interessadas já devem se inscrever aí, apresentar suas propostas ao governo do estado nos próximos meses. Essa Reviver, ela está gerenciando somente o Complexo Penitenciário Anísio Jobim, que foi onde houve a maioria das mortes nos últimos dois massacres que aconteceram aqui no Amazonas. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir, pelas informações. E vejam no próximo bloco, um dos animais mais simpáticos da floresta amazônica, o macaco barrigudo corre risco de extinção. É já já depois do intervalo. Agora são 6 horas e 38 minutos.